Oi gente querida do meu canal, hoje acordei com muita vontade de comer uma pizza e quando eu fui ver eu não tinha nada quase de ingredientes para fazer pizza e aí vamos usar a criatividade, segue o vídeo aí, vocês vão gostar da ideia a pizza ficou uma delícia, um beijo no coração de todas Tchau Música 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 Música